Música A nossa equipe da TV Difusora veio até a rua de Jaumadutra, aqui no centro da cidade de Bacabal, onde na madrugada de sábado para domingo, essa casa aqui de número 37 foi alvo de arrombamento. A informação que indivíduos entraram aqui na residência da senhora Maria do Augustinho e levaram aí o botijão de gás e também outros materiais aí da dona Maria. A nossa equipe vai acompanhar toda essa situação e mostrar para você que está acompanhando aqui a nossa programação. Nós iremos entrar aqui dentro da residência para mostrar a respeito de toda essa situação e conversar também com a dona Maria do Augustinho, que vai dar detalhes para a nossa equipe a respeito dessa situação. Ela que entrou em contato com a nossa equipe para falar a respeito desse arrombamento, onde indivíduos entraram aqui na casa da dona Maria e acabaram levando aí alguns materiais. Música Como foi essa situação aqui, dona Maria? A informação que entraram aqui na sua casa, arrombaram aí, levaram botijão de gás e outras coisas também. Ontem de manhã eu me levantei, quando eu me levantei eu ia aqui, bem aqui, ó. Mostra aqui para a gente. Botar bem aqui, ó. Aqui está o meu botijão de gás, bem aqui. Quando eu levantei, meu costumo todo dia 5 horas, eu me acordei todo dia 4, 2 horas da manhã, entendeu? Aí de ontem para amanhã eu me acordei 5 horas da manhã. Aí fui passar o café. Quando eu cheguei aqui eu olhei o bujão, não achei o bujão, comecei a chorar. Aí tem um menino aqui que mora comigo, Maru, cadê o bujão? Não tem bujão aqui não, só estava trancado aí por fora. Trancado por fora como, Maru? Aí abriram ali, tiraram tudinho, levaram o bujão, levaram as minhas coxas de câmbio, levaram os meus alumínios tudinho, levaram tudo. Tudo. Foi aqui pelos fundos? Foi, pelos fundos. Isso aqui, do jeito que está aqui, ó. Aí tiraram tudinho, facinho, ó. Aí depois roubaram, aí fecharam aqui por fora, aqui. Uma pessoa conhecida. Então conheci, a senhora suspeita que conhecia aqui, né? É, aí levaram meus coxas de câmbio, meus panelas, as coisas que eu trabalho no Feste Unido. Todo mundo conhece, eu trabalho no Feste Unido, todo mundo conhece. Vem de lanche, né? Vem de lanche, eu trabalho em todo lugar. Eu trabalho em frente, socorrão. Todo mundo veio. Levaram, ó. E foram, ó, para servir, eu tenho ideia, ó. Vem aqui, ó. Vem aqui, passaram por aqui. Vamos acompanhando aqui? Tiraram tudo que eu tinha aqui dentro, aqui, ó. Vem aqui, rapaz. E reviraram tudo, olha. Vamos entrar aqui. Aqui é espécie de uma dispensa, gente. Olha só aqui, ó. Limparam aqui, tiraram tudo, guarda-roupa. Tiraram tudo que eu tenho aqui. Minhas coxas de cama. Coxas de cama. Costina. Tudo. Guarda de mesa, né? Tudo, tudo, tudo. Eu tô aqui limpa. Eu tenho desgosto na minha vida, aí, ó. Olha tudo, hein, ó. Levaram o besouro do meu véio. Levaram o besouro também, hein? Roubaram tudo, roubaram tudo. Olha só, a gente vai andando aqui na casa, gente, é uma casa grande. E levaram tudo aqui, muita coisa, né? Muita coisa. Ai, quem roubou isso? Me roubou isso aqui. A pessoa que conhece. Os cachorros latiram, latiram, a pessoa que... Seu Agostinho, eu sou suspeita que foi aqui, entraram por aqui, né? Subiram ali naquele pé de goiaba ali. Eu sou suspeita, mas é quem morava aqui dentro com a gente. Muita suspeita deles, um tal de Douglas. Que morava aqui. É, morava aqui. O senhor tá suspeitando desse Douglas aí? Eu tô suspeitando sim. E da mulher dele. Oxe, sem dúvida nenhuma, tenho certeza. Eu tenho certeza. Você sabia até como abrir ali a porta da curva? Eu arrumava, arrumava, mas eu saí, eu vivia aqui diretamente com a gente. Diretamente com a gente. Obrigado, o senhor ajudava aí a pessoa. Olha que tá o negócio. Ele me procurou umas três vezes. Diz, você tem besouro? Diz, tem. Ele arrumou um serviço, não sei lá, mas... Se o senhor tinha besouro... É, eu trabalhava... E o besouro sumiu também, né? Foi levado. Uma hora, uma furadeira... Uma furadeira que é bem... É, uma furadeira que é a besouro, você manda. É, me carregado tudo, me carregado tudo. Aqui, gente, tá aqui o senhor Agostinho, a dona Maria. É, a respeito desse arrombamento. Situação complicada. Esse casal aqui, é... Acabou sendo alvo, né, senhor Agostinho? De arrombamento. Você que tá acompanhando a TV Difusora, você vê alguém vendendo coxa de cama, botijão, outras coisas aí, gente, denuncia. Aqui, é as coisas aqui da dona Maria, do senhor Agostinho, aqui na rua de Jaumadouro. E aí Tchau. Obrigado.